Começando o domingo com o modão Saudade de Minha Terra, canção essa originalmente gravada por Belmonte e Amaraí. Saudade da Minha Terra é um clássico da música sertaneja, uma música que tomou o clássico, tomou a história de muitas pessoas, tornou-se um clássico na vida de muitos, muitos que lembram o sertão, música indispensável nas rodas de viola, aonde ouvimos o modão e a música sertaneja, a canção Saudade de Minha Terra. Nessa versão gravada por Chitãozinho Chororó no álbum clássico sertanejos, aonde obteve aí também um grande sucesso de novo, e nesse álbum foi revivido canções sertanejas clássicas, como a presença de Asa Branca, Amargurado, entre muitas outras canções que foram revividas aí nesse álbum, nessa história, Asa Branca, Coxa de Retalhos e muitas outras canções. E a música Saudade de Minha Terra, você também deve ter revivido essa história, essa música, você deve ter revivido momentos, aonde com certeza a canção esteve presente em sua história. Nessa versão cantada por João Paulo Daniel e Chitãozinho Chororó, Saudade de Minha Terra, ganhou também um novo momento na história dela. E hoje nas lives, nas músicas, nas histórias, Saudade de Minha Terra ainda continua presente, composição essa de Goiá e Belmonte, canção muito linda que fala das histórias da natureza, disso aqui que estamos olhando, do sertão, da história, da vida, da música. E você, conhece Saudade de Minha Terra? Em que momento da sua vida essa canção te traz alguma lembrança? Compartilha aqui comigo nos comentários, lembrando sempre que por aqui estamos conectados. Saudade de Minha Terra, lembranças da terra do passado, da história, aqui no canal Conexion Latim. Sempre que me deixa assim, pensando coisas, saio pela noite afora de procurar, Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, o que é agir assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, o que é agir assim? Nosso grande amor ainda não quer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, o que é agir assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, o que é agir assim? Me diga por favor, por Deus, o que é agir assim? Tira essa dúvida do meu olhar 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 Meu coração só quer chorar 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 Tira essa dúvida do meu olhar 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 Tira essa dúvida e o que é agir assim? Tira essa dúvida do meu olhar E dê-me a fazer uma dúvida do meu olhar Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Como você chegando, dizendo te amo Eu preciso te dizer ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele Sinto na pele o desejo Sinto na pele o desejo do seu forte doce em mim Eu quero sentir o sabor A sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer O veneno e o veneno O veneno e o veneno Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora da Isso é só ser O veneno e o veneno Eu quero sentir sua mão Eu preciso te dizer de tudo pouco Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu forte doce em mim Eu quero sentir o sabor A sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer O gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora da Isso é só ser Eu quero sentir o sabor Na sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer O gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo e me apertar Ouvir você na hora da Isso é só ser 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 Se for pra ter Você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra querer viver Saber Saber do certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou Não tem conceito Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Jamais sabendo que ele te amou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou o seu homem E é só filho e mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Passe uma hora em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou o seu homem Que é só filho e mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina Com choro gemido Sinto muito mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Te amo e não te amo E nos deixar agora Tchau